Olá bom dia com muita alegria e amor no coração eu sou a professora Edileuza e hoje eu trouxe mais uma dica para vocês estarem fazendo aí no dia a dia em sala de aula ou na casa de vocês é mas antes disso se inscreva deixe o seu joinha os seus comentários e o seu like aí no meu canal e gostaria de deixar também aqui o meu abraço hoje para o canal estimulando a mente vai lá e se inscreva no canal dele tem várias dicas muito bacana diariamente para você estarem aprendendo aí junto com todos o nós né aí do canal está bom é na atividade de hoje nós vamos trabalhar o corpo humano e as emoções se você está triste se você está feliz se você está bravo se você está contente e todas as outras emoções também é muito importante que trabalhamos também essas emoções que através dessas dessas atividades que a criança também pode demonstrar se ela tá alegre se ela tá feliz ou se ela tá triste então vamos lá e o melhor hoje nós iremos utilizar materiais recicláveis olha que bacana vai ficar essa atividade gente olha então nós vamos fazer um corpo humano pode fazer um menino uma menina eu vou explicar para vocês como fazer todo esse procedimento e o passo a passo utilizando materiais recicláveis um pedaço de papelão e várias tampinhas de garrafa pet e fazendo as carinhas desta forma gente olha que bacana se tá triste se está feliz se está bravo ou zangado olha só cada um pode fazer olha carinha de triste fazer as suas carinhas da forma que quiser e aí a criança vai poder montar depois ó do tal forma que que ela acha melhor como que ela tá hoje triste tá feliz olha vai colocar assim e aí vai brincar desta forma olha que ideia bacana para vocês estarem fazendo e pode guardar esse recurso e brincar em outro momento então o que é que vocês vão fazer pegar um pedaço de papelão eu fiz um triângulo aqui também ó aí vocês vão riscar o triângulo tá com lápis caneta o que vocês acharem mais fácil vocês vão fazer um risco aí já vai ficar o corpinho do menino ou da menina olha só faz o risco aí eu usei um lápis claro deixa eu pegar mais escuro aqui ó vocês vão pegar fazer o triângulo ó eu peguei uma caneta preta tá bom gente para vocês visualizarem melhor né que é a forma de vocês estarem observando mais fácil então vocês vão arriscar aqui em cima vocês irão fazer a cabeça quando terminar de fazer ó eu fiz o corpinho já o triângulo fiz a cabeça aí aqui ó vocês vão fazer o braço eu faço mais ou menos tá bom ó vai ficar o bracinho aí do outro lado no mesmo rumo eu faço outro bracinho dou mais uma volta e vai ficar o bracinho olha só que bacana não sou boa de desenho mas olha isso fica assim já formou uma menina aí aqui eu venho faço uma perna virada para cá e a outra perna virada para cá e aí gente olha vai ficando assim depois eu faço umas lista para fazer o vestido da menina e se for menino vocês também podem fazer da mesma forma olha quanto aprendizado aí para criança depois vocês façam o olhinho a carinha a boca e deixe aqui também para ficar legal pode fazer o cabelo da forma que olha quanta quanta criatividade e eles vão poder participar porque eles vão poder desenhar se vocês acharem que ele já consegue fazer o triângulo vocês auxiliem eles a estarem fazendo então vai trabalhar ó partes do corpo aí depois que você fizer toda a parte do corpo vocês vão fazer igual eu fiz aqui ó pintar ó pintar da cor que a criança achar melhor vai usar também as cores vai trabalhar as cores e aí depois que tiver tudo pronto gente vocês vão pintar ó deixar assim e aí a criança vai colocar a como que eu estou hoje eu estou triste olha vai ficar assim ó tá vendo vai trabalhar as emoções ó vai por a carinha e vai ficar brincando deixa eu perguntar como que você está hoje você está triste aí a criança vai pôr a carinha com as tampinhas triste se tá feliz põe a carinha feliz e aí gente vai trabalhar toda a emoção de várias e a criança vai ter a possibilidade de escolher ó com tampinhas de garrafa pet aí vocês vão utilizar seis tampinhas porque fica uma uma em cima e as outras cinco cinco para vocês ficarem trocando olha que bacana a gente gente tudo usando tampinhas de garrafa pet materiais recicláveis que a gente tem um casa olha que bacana as ideias eu não sei se eu tô colocando certo aí olha aí tá vendo então assim é muito legal que vai dar para eles trabalhar as cores partes do corpo humano trabalhar as emoções e eles adora eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje faça deixa aí nos seus comentários o que vocês acharam até uma próxima com outras dicas da professora edileza se inscreva no meu canal tchau tchau